Com quedas d'água comparadas com as cataratas do Iguaçu, no Paraná, o município de Quilombo, no oeste catarinense, se coloca como destino turístico importante. Essa é a expectativa do prefeito do município de pouco mais de 10 mil habitantes, localizada a quase 60 quilômetros de Chapecó, com um diferencial, como explica o chefe do executivo municipal. Nossa água sai jorante a 35 graus de temperatura e é a sulfurosa. É a única água sulfurosa do estado de Santa Catarina que tem propriedades medicinais espetaculares. Em comemoração ao aniversário do município, que completa 61 anos no dia 6 de outubro, será entregue o Parque Temal da Praça, localizada no centro de Quilombo. Nós tínhamos o potencial e agora a gente investiu aquilo que era necessário de infraestrutura para adotar os parques de condições para receber o turista e vamos oferecer agora para a população, para que ele possa gerar, ser um viés econômico e social para o município e também para toda a nossa região. Ainda de acordo com o prefeito, também será aberto ao público o Parque das Cataratas de Quilombo, com passarela de observação, poços artesianos e estrada asfaltada. Além do apelo turístico, as piscinas de água termal já são usadas pelos idosos para aulas gratuitas de hidroginástica e para a natação dos alunos da rede municipal de ensino. O representante de Quilombo no parlamento catarinense quer divulgar as atrações do município. Poder homenagear a minha cidade, cidade que tem muito a oferecer e muito para mostrar para todo o estado e para todo o país. Como o prefeito mesmo vinha comentando, nós temos uma das melhores águas termais do país. Uma infraestrutura que está cada vez melhor, ficando melhor, está tendo processos evolutivos e em cima disso a gente precisa divulgar. Temos muitas potencialidades lá, seja nas águas, seja nas belezas, nas belezas cênicas, no rio Chapecó. Tchau.